Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA trazendo pra você um tutorial completo que vai te ensinar a melhor estratégia de trade pra você ganhar cões de forma rápida e difícil no Ultimate Team. Mano, como assim? É rápido e é difícil. Buguei agora. Calma, calma que você vai entender tudo nesse vídeo. Pra rapaziada que é nova por aqui, estão conhecendo o nosso canal. Agora aproveitem pra se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal. Bom, estou eu aqui na tela do nosso console, mas antes de mostrar pra você que é a tela do console, eu preciso te levar lá no footbin. preciso te levar lá no footbin, deixa eu só colocar aqui rapidamente pra nós, pra te mostrar o conteúdo que saiu hoje. Esse tipo de trade, rapaziada, que a gente chama aí de trade rápido, ele é basicamente, ele é baseado no conteúdo que sai dentro do Ultimate Team. Então, por exemplo, ó, eu não vou nem aqui, tá? Nos últimos DMEs que saíram. Eu vou aqui, ó, no último DME de jogador que saiu. Vou clicar aqui. E olha só, eu sei, tá? Que são 3 DMEs. Esse DME é um DME de jogador 83. Esse DME é um DME de jogador 84. E esse DME é um DME que eu não sei, confesso que não sei. Vou recapitular com vocês. E aí você vai reparar que todo DME, ele tem algumas especificações. Então, esse DME do Toni Kroos, por exemplo, ele pede um informe 85 de overall, 70 de entrosamento. Vamos voltar? Esse segundo DME, ele pede um jogador da Liga Santander, um informe, overall 84 e 75 de entrosamento. Então, a gente tem aqui, ó, uma especificação a mais, que é o jogador da La Liga, tá? E aí eu vou voltar mais um pouquinho, pra que a gente possa analisar esse outro DME aqui. Que ele pede um jogador da Bundesliga, pede um informe e é overall 83 com 80 de entrosamento. E aí, rapaziada, como que eu uso esse DME pra fazer trade rápido? Eu vou atrás de jogador de overall 80, 83, perdão, informe da Bundesliga. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu uso as especificações do DME pra encontrar cartas no mercado e fazer o meu trade. Então, é basicamente a mesma coisa para os três DMEs aqui. Uma coisa importante, e aí você precisa saber disso pra que você possa fazer o seu trade de forma inteligente. Alguns DMEs vão hypar mais do que outros. Então, esse DME do Toni Kroos foi um DME que não hypou tanto. Mas, deixa eu ver se o DME ainda está ativo, que é o DME do El Sharaway. Deixa eu ver se ele ainda está ativo, eu acredito que sim. El Sharaway. O DME do El Sharaway, mano, extremamente hypado. A rapaziada gostou muito, achou barato, né? E achou que compensava pra fazer. E aí, olha só. Aqui eu fiz alguns trades e ganhei uma grana boa. Por quê? A overall 84 pede um italiano, né? Em trozamento 70. E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás de jogadores com essas especificações, com essas especificações. Porém, eu achei um jogador um pouquinho diferente. Um detalhezinho só de diferente. E aí, se você acompanha o canal, você vai saber qual carta que é. Já digitei na tela aí. É o Acerb, rapaziada. Por que o Acerb? O Acerb, eu havia comprado ele por 4.500 coins. 4.500 coins. E aí, olha quanto que o Acerb bateu. 9.000 coins. Eu vendi a Acerb na conta principal. Eu vendi a Acerb na conta de cliente. Eu vendi a Acerb na conta secundária por 9.000 coins. Porém, em alguns momentos, ele ficou extinto no mercado. Então, qualquer Acerb que eles tassem ali por 10.000, ele, tipo assim, era vendido na hora. E aí, qual que é a minha estratégia? Qual que é a minha estratégia? Não analisar somente o FUTBIN, tá? Eu vou voltar agora lá para a tela do console. Vou voltar lá para a tela do console. Porque quando você está fazendo trade rápido, é imprescindível que você venha aqui, ó. Coloca ali o nome do jogador que você está analisando. Primeiro, eu vou no FUTBIN e filtro. Ótimo, ok. Eu olho lá, analiso algumas cartas, etc e tal. Filtro. Depois, eu venho aqui e dou uma analisada. Pô, por quanto que essa carta do Acerb está saindo? 5.100 tem? Não tem. 5.400 tem? Opa! 5.500? Não tem. 6.000 tem? 6.000 tem. Então, beleza. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer um trade. Que seja mais ou menos aí de comprar ela por 5.000 e vender ela por 6.000. Será que por 6.000 tem muitas? Será que por 6.000 vai vender rápido? Ó, 6.000 tem bastante, né? Mas ainda está em minutos. Quando está em segundos, significa que existem muitas cartas daquela. Quando está em minutos, significa que existe bastante cartas daquela. Vamos diminuir um pouquinho? Vou voltar lá. Eita! Eita! Sim! Ó, agora acho que vocês estão vendo aí, né? Ó, 5.900, 15 minutos. Então, perceba que se eu comprar ela por 5.000 e botar para vender por 5.900, tira aí o 5% da EA, a gente vai ganhar aproximadamente aí umas 700 coins. Acho que dá umas 700 coins por carta. Beleza! GG! Fazendo esse trade aqui, rapaziada, muitas vezes você vai conseguir lucrar pelo menos, pelo menos 100.000 por dia. Em alguns casos, a rapaziada consegue 10.000, tá? Em alguns casos, 50.000, em alguns casos, 100.000, em alguns casos, 200.000. Quem faz esse tipo de trade que eu já vi com o maior resultado expressivo por dia foi de 300.000 coins. Porém, aí já é um trade mais avançado. E aí o cara usa o quê? Cartas especiais. Então, informe, tipo, cartas de algum evento, né? Que está saindo. Por exemplo, os future stars, footfreeze, headliners. Então, tipo, você tem que usar cartas diferentes. Para quê? Ao invés de você lucrar 700 coins, você lucre 5.000, 10.000 por cartas. É fácil? Não! Se fosse fácil, mano, estava todo mundo rico, estava todo mundo multimilionário no Team 8 Team. Por isso que eu disse que esse é o método mais rápido para você ganhar coins, porém, é o método de trade mais difícil. Por quê? Porque você tem que ficar o tempo todo procurando por oportunidades. O tempo todo analisando novos DMEs. O tempo todo tentando sniper algumas cartas. O tempo todo dando novos lances a fim de pegar algumas cartas. Aí, por exemplo, um trade que para mim tem dado muito certo. Deixa eu voltar aqui. Tela do PC novamente. Vamos lá. Footbeam. Um trade que para mim tem dado muito certo desde a semana passada é o seguinte. Eu compro cartas UCL por 2.500 coins e vendo por 3.000. Vai dar aí mais ou menos umas 400 moedas, umas 400 coins de lucro. Isso é bom, isso é ruim, isso é ótimo. Por quê? Geralmente eu estou jogando, aí eu vou lá, dou uma analisada no mercado. E aí eu utilizo dois métodos de trade ao mesmo tempo. Eu faço trade de investimento e eu faço trade rápido. Porque se eu vejo que tem poucas cartas por 2.500 coins, eu compro e já boto para vender por 3.000. Então, se sair, saiu. Se não sair, eu comprei pelo melhor preço que eu considero. E aí eu vou vender por um preço razoável para ganhar algumas coins a mais depois. Então, eu faço os dois ao mesmo tempo. Então, basicamente, o que eu estava fazendo? Como eu sabia que esse DM aqui, dos grandes confrontos, sairiam entre terça e quarta-feira, no domingo eu fiquei a madrugada praticamente toda. Eu devo ter feito um 50k de lucro ali de meia-noite até umas 4 horas da manhã. Só que esse 50k que eu fiz, 50.000 coins, mano, não foi nada perto do investimento que eu fiz. Naquela ocasião, eu acho que eu fiz um investimento de mais ou menos 2 milhões de coins. Só que, e aí se você é um milionário do Ultimate Team, 50.000 não faz a menor diferença. Mas se você está começando agora ou se você tem bastante tempo, irmão, a conta que você tem que fazer é a seguinte. Vamos lá. Eu estava de bobs, né? Fiz ali 50.000. Vamos ver, 50.000, e aí se você colocar 7 dias, são 350.000. Se você tivesse 350.000 coins a mais na sua conta hoje, seria bom para você? Você estaria feliz? Agora, e se a gente dobrar? Se a gente dobrar 700.000 coins, é o que eu acredito que dê para fazer com esse trade, tá? Eu coloco como meta aí a média de 100.000 por dia para quem tem tempo, para quem consegue se esforçar e para quem vai abrir mão de jogar o game. Cara, como eu disse desde o início, não é fácil, tá? Não existe mágica nesse tipo de trade, porém é um trade que a rapaziada mais profissional utiliza, tá? É diferente daquele trade de investimento, onde a gente tem que esperar, pô, agora eu comprei, pô, agora quando que eu vou vender? Não, agora eu vou ter que esperar, não. Você já compra, já relista, e aí se você tiver um pouquinho de sorte, no máximo uma hora você já tem as coins ali na sua conta. Então, basicamente é isso, rapaziada, analisar o que tem de conteúdo e ir vasculhando pelo mercado aí, aí explorando para que você consiga achar boas cartas para você comprar. Não existe uma lista de cartas para isso, porque imagina só se você tenta sniper, tenta comprar um acérbio aí agora, aí você coloca lá um filtro de 5.000. Menor preço, 5.000. Aí vai um cara e lista o acérbio por 3.000, pum, e você consegue sniper essa carta. Porra, foram pelo menos 2.500 coins que você ganhou de forma muito fácil. Então, o trade rápido, ele visa muito isso. O trade rápido, ele visa você ficar atento ao mercado, atento às oportunidades e também atento às oscilações. Como eu citei aí de cartas UCL, mano, eu estava comprando no domingão várias cartas por 2.500 coins. Eu acho que a rapaziada não sabe o preço de algumas cartas e vai soltando no mercado de qualquer forma. Então, eu comprava e relistava algumas por 3.000, outras por 3.500 e acabou que deu muito bom. Bom, muitas das cartas, como eu investi mais de 1.000.000 naquela ocasião, ainda estão comigo. Porém, naquela ocasião, quase que sem querer, eu fiz 50.000 coins. É um lucro muito legal. Bom, basicamente, o trade rápido que a gente cita é esse. Eu, mais do que o trade rápido, rapaziada, eu super aconselho que você acompanhe aí os vídeos que a gente solta aqui no canal diariamente. Então, lá a gente faz uma análise do mercado, olha o que subiu, o que caiu, como oscilou, o que realmente aconteceu com o mercado para que a gente possa tomar aí a melhor decisão de compra. Eu acho que essa é a melhor forma de você fazer trade. E aí, simultaneamente, você vai fazendo esse trade rápido. Você vai tentando sniper, você vai tentando dar o lance para que você pegue, principalmente, experiência de mercado. Beleza? Para finalizar, lá na descrição, eu vou deixar o link aonde eu ensino você a fazer trade de investimento. É um outro tipo de trade que também funciona muito bem e que eu também recomendo muito. Beleza? Bom, é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe aí o seu comentário. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui! Tchau.